Música Bem-vindo ao Ídolos Eu vou zeraço, meu Cantar pra mim é um sonho, é minha vida, é meu trabalho, é tudo que eu mais quero Desliza sua mão, meu cabelo aperta minha nuca Cara, você não tem noção como eu sonhava isso na minha vida Música So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial I bless you, to the both of us yes It's worth all the while It's something unpredictable But in the end is right I hope you at the time of your life Muito grato por isso, é um passo muito gigante pra minha carreira Música 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 Música